Vai, vamos lá, vamos lá. Olha o fedor, olha o fedor. Ah, é o fedor. Eu sei. Ninguém, eu nunca vi alguém chamar ele assim. Ah, vai. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Ready, vamos ready, estamos ready. O fedor já foi. É, tá bom, né? Bom, vamos com os nossos pokémons, né? Meu esquilinho, meu esquilinho. Vou com o Cinderace. Então, fala aí meus esquilinhos, hoje nós vamos jogar Pokémon Night e hoje nós vamos com cada um dos nossos pokémons. Olha meus coelhinhos e coelhinhas, eu tô aqui com o meu Cinderace. É, ele tá de Cinderace, né? Porque é um coelho e eu tô com o Grident porque é um esquilo. É, da última vez eu não queria ir de Cinderace, por causa aqui. Fazer o que, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, já comecei com o Scoob, que é... E eu comecei com o... Bichinho bem comilão. Eita, bicho comilão, né? É que nem eu. Gosto de comer. Cala a boca. Ó, se eu matar um, eu mato o outro. Isso aí. Ah, tu tá aqui também? Uhum. Vai matar ele. Agora... Atira, ai. Mata. Mata o... Ai, o Lucari. O Lucari. Eu preferia de... Eu preferia de Plincy. É, mas a gente vai... Ó, tem um Lucari no nosso time. Pesta aí, ele. Fia! Espiral de defesa. Olha que fofinho. Ah, fico. É o Montilax. Não, o Montilax não. É só do Ash que é do Minhoco. Você sabe quem é? É o... Comala? Não, Comala não é do Ash. Não sei. O quem? É o... Aquela corujinha do Ash que dorme. Ah, o Rowlet. O Rowlet. Pega ele. Pega. Pega, sai daqui. Sai daqui. Morri. Pega ele. Ai. Morreram? Ah. Bora. Já disse, hein? Tô louco pra virar grudente. Não, sai agora. Sai. Espiral de defesa. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Morrendo toda hora. Tô morrendo toda hora. Deixa eu ver se tá um vilão lá aqui. Eu tô vendo um vilão lá aqui. Aqui, ó. Sai. Sai, Montilax. Pega o Lucário. Corre, corre, corre. Pega o Lucário. Pega o Lucário. Corre, corre, corre. Recuperando vida. Morri. Vem cá, meu. Eu percebi que eu não fiz nenhuma cesta até agora. Eu também. Preciso matar um aqui. Enquanto as pessoas, já sei as pessoas que não é do nosso time, já sei se montou de cesta. É. Peraí que eu vou voltar. Não, o Lucário tá aqui. Pegar outro caminho. Ô, Lucário chato do caramba. Cala a boca. Chato. Ô, Lucário não nos deixa em paz. Eu sei. E esse Lucário aqui não sai do lugar. Chato, vai. Ai, não. Deixa o pequenino igual. Não. Tá aqui. Sai. Matar um aqui, né? Sai. Minha coleção, né? Pode gritar. Parça, eu quiser. Você também grita. Cala a boca. Ih, tá gravando. Tô nem aí. Saco. Não. Deixa o pequeno escovete de mim em paz. Não. Saco. Não me deixa em paz. Ai, não. Para com isso. Deixa o escovete em paz. Deixa esse escovete em paz. Ah. Dá vontade de sair do jogo. Né? O que é agora? Vamos matar esse Lucário. Vamos lá. Saco. Fiz pelo menos uma cestinha. Primeira cestinha que eu fiz. Onde é que eu vou virar grident, hein? Tô até agora de escovete. Isso aí. Virei grident. O que é que eu vou... Boca cheia. Não sei qual que eu ia escolher. Então eu escolhi boca cheia. Eu já tô falando de boca cheia, hein? Tô até agora de escovete. O que é que eu vou matar aqui? Só tomar frutinha. Eroxista Afanquia Satice de Lukaim Satice Satice de Dragonite Não acaba, meu Lá pra cá Tô meio E eu esquivo metade do mato Bom, vamos ver pelo lado bom, né? Pelo menos a gente evoluiu Eu não evoluí nada Ué, você ainda tá de Scorbunny? Ah não, já evoluii Ô, seu filho do mamãe, sai Ah, fiz O quê? Ah, qual é? A história da nossa equipe se render Ah Carinha Tá, esse foi o vídeo